Já que eles dizem que são tropa de show que está do maior do Kuduri doutorado Eu vim pra eles governar Direitamente do país que está dentro de Luanda Ruiz sorte na casa com a nova dança Do Kumbidi, é do Kumbidi, do Kumbidi, é do Kumbidi lidar Do Kumbidi, é do Kumbidi, do Kumbidi, é do Kumbidi lidar Do Kumbidi, é do Kumbidi, é do Kumbidi lidar Do Kumbidi, é do Kumbidi, do Kumbidi, é do Kumbidi Soba, 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 soba no tempo aparece Aquele que cantou mimimi aqui no show sempre vos deixou estresse Tandengue não cobiça só Sois beats podem ser bom, mas é você que não me convém Soba Morei, rei dessa aldeia, quem é da baba que reconhece Vandox vem cá dançar, do Kumbidi é do Sabaté Ruiz sorte especialista, com esse tropa ninguém nos vence Já fizemos várias bocadas, mas a amizade aqui permanece Esse som vai pra maioria As conclusões do meu Kuduru são simplesmente de minha autoria Você que fala mal de mim, mas o mimite a você cria Você cria Tá dançado e puta vida, tá dançado e puta lipo Tá dançado e puta vida, tá dançado e puta lipo Tá dançado e puta vida, tá dançado e puta lipo Tá dançado e puta vida, tá dançado e puta lipo Tá dançado e puta vida, tá dançado e puta lipo Tá dançado e puta vida, tá dançado e puta lipo É do funguiti Mocota da minha cara prende dançado com B Mondengue você dança só Vai se cuia tipo tas a comer Pizzas e hambúrgueres com batatas em polida Bacalhau estufado com picadelas de prego Com pouco de bochecha de galinha Eu é... A primeira é que tu não entendeste Mas eu sei que vais perceber Com vida que está batendo Com vida que está batendo Assim me enquadro com o instrumental Também fui meu palanque é o país E a mídia é a capital Eu pensei que não sou tal Mas tenho remitência fatal Não vem cá se meter comigo Vou te fazer pra dar o natal Essa batida é bótrebal É bótrebal Tu cumbidi 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 Tabatete 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 Yes Ta dançado tipo tapita Ta dançado tipo talipo Ta dançado tipo tapita Ta dançado tipo talipo Ta dançado tipo tapita Ta dançado tipo talipo Ta dançado tipo talipo Ta dançado tipo talipo Lidar Tu cumbidi É tu cumbidi 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 Lidar Do chão já não tá bater lá, camboa já passou lá, tiriri já bateu lá, profeta já profetizou lá, que cumbi de que está bater cá Tá dançado e puta pita, tá dançado e puta lipo, tá dançado e puta pita, tá dançado e puta lipo Tá dançado e puta pita, tá dançado e puta lipo, tá dançado e puta pita, tá dançado e puta lipo Lidar do cumbidi Esta dança vai bater sempre porque todo mundo sabe fazer